Bem-vindos a mais um seminário do Scriptcase. Meu nome é Márcia, eu trabalho para o departamento comercial. Costumo apresentar aqui os temas dos nossos seminários toda sexta-feira. Hoje nós vamos falar sobre a macro SC Change Connection. É uma macro que troca dinamicamente as conexões das aplicações. Então, a gente vai mostrar aqui um exemplo prático de uso dessa macro. Esse seminário foi apresentado ao vivo no dia 15 de agosto de 2014. Entretanto, eu tive um problema na conversão aqui do vídeo do seminário ao vivo e decidi gravar novamente o vídeo apenas como exemplo, para que quem assistiu ao vivo possa rever, tirar alguma dúvida. E para quem não assistiu, possa ter acesso ou repassar para alguma pessoa interessada. Então, a gente vai fazer aqui o exemplo prático da utilização dessa macro. Ela tem várias aplicações. No caso do exemplo de hoje, a gente bolou aqui um exemplo simples para vocês entenderem como é que vocês vão poder manipular essa macro dentro dos eventos. Então, o exemplo foi o seguinte, eu criei três bases diferentes. Deixa eu abrir aqui o meu gerenciador. Então, eu criei aqui dentro do meu banco de dados MySQL, três bases. Eu chamei uma de empresa 1, a outra de empresa 2 e a outra de empresa 3. Então, seriam três empresas. Dentro das bases, eu coloquei uma tabela só, que é uma tabela de produtos. E eu vou ter essa mesma tabela dentro das três bases. Porque o que eu quero fazer? Eu quero criar um projeto ou uma aplicação e depois eu quero acessar, de acordo com a empresa que estiver acessando o projeto, que estiver acessando naquele momento, as informações vão ser guardadas na base de dados referente à empresa. Então, isso serve também para departamento. Estou falando aqui empresa em uma situação hipotética, mas poderia fazer para departamento. Departamento A vai guardar na base de dados A, departamento B na base de dados B, departamento C na base de dados C, enfim. Ou empresas, para você também utilizar o mesmo projeto e poder fazer aquele projeto para multi-empresas. Então, vamos lá, começar aqui o exemplo. Eu vou criar aqui um projeto no meu script case e vou chamar aqui esse projeto de conexão. Ok. Avançar. A gente cria aqui o projeto com as configurações padrões mesmo. Deixa eu colocar aqui português do Brasil, como idioma padrão. Ok. O TF8. Avançar. Vou deixar aqui o esquema padrão também. E aqui na parte da conexão, a gente começa a prestar atenção no passo a passo. Então, o que acontece? Como eu quero fazer um projeto que depois salve as informações em três bases diferentes, eu vou precisar criar três conexões aqui no meu projeto do script case. Eu não posso criar só uma. Então, eu vou criar uma conexão para cada empresa. Ok. E cada conexão dessa vai acessar as bases aqui que eu criei dentro do meu MySQL, do meu banco. Primeiro, eu vou prestar atenção aqui no nome da conexão. Eu vou colocar conexão 1 para conectar com a base da empresa 1. Ok. Então, é muito importante a gente prestar atenção aqui no nome da conexão. Isso não só para esse projeto, mas qualquer outro projeto que você esteja fazendo no script case, o nome da conexão que a gente está setando aqui é muito importante para você fazer validações depois dentro dos eventos, na Blank. Então, ter um padrão para todos esses nomes que você cria no script case é importante. O script case vai sempre trazer ali um nome proposto, um nome já padrão. Mas você pode sempre trocar e fazer de acordo com o seu padrão de nomes. Então, vamos salvar aqui essa primeira conexão. Daí o script case vai já terminar aqui o passo a passo de criação de projeto me levando para a criação da primeira aplicação. Antes de começar criando as aplicações, eu vou já finalizar as outras duas conexões que eu preciso. Então, para criar uma nova conexão, eu posso vir aqui em banco de dados, nova conexão, ou aqui no ícone nova conexão. É a mesma coisa. Vamos lá, novamente, MySQL. Eu vou chamar agora de conexão 2. Ok. Esse nome de conexão, ele não pode ser trocado depois, ele não pode ser editado. Então, se você errar, depois vai ter que apagar e refazer a conexão. Então, eu vou conectar essa com a empresa 2. Isso que eu estou falando aqui, porque não pode ser editado, nesse caso aqui, olha, eu tenho conexão 1, se eu quisesse editar o nome, ele já não me habilita. Eu posso trocar a conexão aqui, a base de dados, mas já não posso trocar o nome. Ok. Então, vamos criar a terceira, MySQL também, conexão 3. Eu poderia estar usando aqui outro banco para fazer essas outras conexões, vai de acordo com a necessidade do meu projeto. Então, vamos fazer aqui a última conexão com a base empresa 3. Concluir. Já temos, então, as três conexões, de acordo com as bases que eu tenho lá. Se eu tiver 10 empresas, eu tenho que fazer 10 conexões. Ok. Porque a gente vai tratar essas conexões dentro do código depois, lá no evento. Eu vou criar aqui um formulário, uma aplicação de formulário simples, único registro, na conexão 1. A conexão 1, ela vai ser, então, a nossa conexão padrão. A gente sempre precisa de uma conexão, seria uma conexão default, uma conexão padrão. A gente vai criar tudo, depois, a segurança, tudo usando essa conexão e vai trocar dinamicamente para as outras conexões depois. Então, eu vou usar aqui essa tabela de produtos, que é a única que a gente tem nesse banco, e criar o meu formulário. É um formulário simples, só para a gente visualizar a troca de conexões depois. Deixa ele gerar. Essa primeira geração de código-fonte, ela sempre demora mais um pouco, porque eu escrevi que está criando lá toda a estrutura de pastas dentro do diretório. Mas já está feito aqui. A gente tem o nosso formulário. Ok. Então, a gente vai trabalhar. Eu coloquei aqui nessa conexão 1, eu tenho alguns registros. Já nas outras conexões, eu não tenho nada. Como a gente pode ver lá, a tabela de produtos aqui está vazia, na conexão 3 também. E isso é na conexão 1, que eu coloquei aqui, eu mostrei uns 3 registros. Ok. Então, feito aqui o nosso formulário, eu vou criar já o módulo de segurança, porque toda a validação vai ser feita de acordo com os grupos do módulo de segurança. Então, vamos lá aqui para módulos, segurança. Daí, a gente vai criar aqui o tipo grupo. Como a gente sabe, o tipo usuário, ele é um tipo de segurança de apenas um nível. Ele vai ter uma tabela de usuários, uma tabela de senhas, e ele só vai fazer essa comparação de usuários e senhas. E já na de aplicação, eu tenho dois níveis, que aí eu tenho usuários e aplicações. Eu vou poder determinar privilégios para os usuários. O usuário A vai ter privilégio de acessar tais aplicações. E depois eu posso fazer outras validações de segurança também por usuário. Por exemplo, esconder alguns campos, ou esconder aplicações, enfim. E o grupo, um nível de segurança, tem três níveis de segurança. Eu tenho o grupo, grupos, na verdade. E aí, eu vou colocar os privilégios de acordo com os grupos. E depois cadastrar usuários dentro dos grupos. Ok? Eu vou fazer o de grupo, e vocês vão conseguir entender melhor depois. A gente vai tratar grupo como sendo empresas. Mas aí pode ser também o grupo como sendo departamentos, ou como você precisar. A conexão aqui que a gente vai setar na nossa segurança, novamente vai ser a conexão 1, que é a nossa conexão padrão, como eu falei. Eu vou colocar aqui apagar caso exista, mas a gente sabe que está em branco, se eu não preciso. Ok. Vamos prosseguir aqui. E aí o Scriptcase vai criar cinco tabelas, lá dentro do meu banco de dados. Uma tabela para usuários, outra para aplicações, grupos, grupos, usuários, e grupos, aplicações. A gente pode ver lá, atualizar aqui na nossa base, a gente vê que na conexão ele já criou aqui as cinco tabelas. Ok? Então vamos fechar aqui. A associação, como as tabelas foram criadas pelo Scriptcase, a associação já vem toda definida, toda aqui configurada. Caso eu esteja usando as minhas tabelas, eu vou precisar fazer essa associação aqui, manualmente. Ok. Aqui a configuração, a gente vai definir aqui a criptografia, pode definir se usa a Captcha ou não, mudar o esquema, aplicar aqui um esquema de log, criar um menu. No caso, a gente ainda não tinha criado o menu, a gente pode pedir aqui para ele criar um menu. O módulo de segurança vai criar o menu para a gente. Podemos definir aqui as configurações de login, recuperação de senha, cadastro de novos usuários, e a configuração de e-mail. Caso o administrador queira receber aqui as informações por e-mail, eu tenho que configurar o servidor aqui SMTP. A gente pode prosseguir, que aí o Scriptcase vai criar um e-mail fictício para a gente fazer aqui o exemplo. Então, ele vai criar já um usuário e um grupo, que é o grupo administrador. Esse grupo vai ser o grupo 1, ele vai ter o ID 1, eu vou mostrar para vocês depois lá no banco de dados. e depois eu posso criar os outros grupos. Marcando essa opção, a gente vai incluir a segurança nas aplicações que já foram criadas. Posso salvar o perfil, se for um perfil mais complexo, a gente tem um perfil aqui mais simples. Não precisa salvar, vamos gerar segurança. E o Scriptcase vai criar 14 aplicações que compõem o módulo de segurança. Então, vamos esperar incluindo a aplicação de menu que a gente pediu para criar, nesse caso acho que são 15, e a aplicação de login também, já com autenticação. Então, a gente pode gerar aqui o fonte, e depois ele já vai dar a opção para a gente executar o projeto. Ele criou uma pasta dentro do nosso root. Vamos executar aqui para ver. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês aqui a estrutura de pastas. Ele criou dentro da nossa pasta root, que é a pasta do nosso projeto, aqui as aplicações de segurança. Então, eu posso vir aqui tranquilamente e mudar, fazer validações extras aqui dentro das minhas aplicações de segurança. Algumas pessoas pensam que uma vez que eu criei o módulo de segurança, está fechado, eu não posso mais fazer alterações. Não é verdade. A gente pode vir aqui e fazer validações como a gente vai fazer hoje. Ok. Então, vamos lá ver aqui, abriu o nosso sisteminha. E quando a gente logar, ele já vai ter um menu simples. Esse menu foi criado pelo módulo de segurança, eu posso ir lá e configurar, customizar aqui o meu menu. O que eu vou fazer aqui dentro do meu menu é apenas incluir a aplicação de formulário que nós criamos. Então, eu vou vir aqui na parte de menu itens e vou incluir aqui um novo item, form, e vou chamar aquele formulário lá que a gente criou de produtos. Ok. Ele cria aqui os outros, a parte de segurança com essas funções, com essas funções, na função variável de linguagem, desculpe, com essas variáveis de linguagem. Porque aí já vem traduzido, mas você também pode criar o seu menu todo com variáveis de linguagem. Vou aproveitar para trocar aqui o tema. Ok. Então, o menu simples, a gente vê que quando a gente executa o menu aqui, ele não abre o menu direto, porque ele já está utilizando a segurança. Eu vou ter sempre que passar pelo login. Certo? A gente, no ambiente de desenvolvimento, tem como travar essa configuração. Só para, como desenvolvedor, não estar sempre tendo que passar pela tela de login. A gente pode vir aqui em configurações, meu script case. E ele vem aqui, habilitado. A gente pode desabilitar aqui o uso da segurança. Então, o que vai acontecer? Essa desabilitação vai acontecer aqui durante o desenvolvimento. Quando a gente for, eu quero ver esse menu aqui, não preciso passar pela tela de login. Essa é só uma dica aí para vocês. Então, ele já abre aqui para poder visualizar. Dentro de todas as aplicações, eu tenho também esse menu aqui de segurança, que é onde eu posso utilizar, sim ou não, aqui a segurança. Ok? Mas aí eu acho mais prático habilitar aqui no meu script case, que aí depois é só, quando eu for para a produção, vai estar funcionando normalmente. Ok. Então, vamos lá. A gente vai fazer... Eu vou voltar lá para o formulário. Deixa eu abrir aqui o formulário no root. E eu vou querer visualizar aqui dentro do meu formulário a conexão que eu estou acessando. Certo? Para a gente poder saber lá, quando a gente estiver fazendo o teste, qual conexão a gente está acessando. Então, eu vou criar um campo novo aqui embaixo e vou atribuir para ele um valor para me mostrar qual é a conexão que eu estou acessando. Então, deixa eu ir aqui em Campos, Novo Campo. Vou criar aqui um campo chamado Empresa. Ok. Então, aqui eu vou dentro dos eventos agora. Para a gente... É um campo virtual, né? Como a gente sabe, ele não está sendo criado na base de dados, apenas um campo na minha aplicação. Então, esse campo vem em branco, porque eu ainda não atribuí nada para ele. Vou ter que fazer isso dentro dos eventos. Eu vou utilizar aqui o evento OnScriptInit. Ou OnApplicationInit. Já sei que OnApplicationInit é melhor. O OnApplicationInit, ele vai rodar só na primeira execução. Depois, ele já... O OnScriptInit não. Ele roda sempre que atualiza, né? Todos os... Deixa eu vir aqui. Eu tenho uma notinha aqui com os códigos. OnScriptInit. Ok. Deixa eu copiar aqui para mostrar para vocês. OnScriptInit. Eu vou colocar aqui... Atribuir um valor ao meu campo empresa. No caso, eu atribuí aqui uma variável de sessão, que ela vai pegar aqui qual conexão eu estou usando naquele momento e exibir para mim lá. Eu vou aproveitar aqui e pegar esse campo empresa e deixar ele como um campo label. Como é um campo só que a gente precisa visualizar, eu posso vir aqui e marcar ele como campo label. E ele não vai estar disponível para edição. Então, o que vai acontecer? Ele vai me mostrar aqui qual é a conexão que eu estou acessando naquele momento. Eu poderia também colocar essa validação, uma vez que eu tenho já aqui o campo definido dentro do evento, eu poderia colocar essa validação dentro do menu. Então, a gente colocou aqui... A gente já atribuiu esse valor de sessão para esse campo. Como foi que eu descobri aqui essa variável de sessão, minha gente? Eu vim aqui dentro do código-fonte dessa aplicação, se a gente colocar aqui para visualizar todos e exibir, a gente vai ter acesso aqui ao código-fonte do formulário. Então, às vezes a gente precisa de alguma informação para colocar dentro do nosso código, a gente pode acessar aqui. Então, eu vim aqui, procurei a variável aqui de conexão. E ele me mostrou aqui, ó. Ok? A variável de sessão onde eu estou guardando a conexão que está sendo usada naquele momento. Ok. Então, a gente tem... Eu vou mostrar para vocês como é que coloca aqui dentro do menu. Eu vou vir na parte de... Layout. Cabeçalho e rodapé. Aqui dentro do cabeçalho e rodapé, a gente tem as variáveis do cabeçalho e as variáveis do rodapé. Então, a gente pode trabalhar essas variáveis aqui dinamicamente também. Eu posso colocar um valor e definir aqui um valor usando um HTML, uma coisa. E eu posso também definir aqui como sendo um campo. Então, nesse caso, a gente vai colocar aqui o campo empresa, que foi esse campo virtual que a gente criou. E ele vai exibir para mim no menu a conexão que eu estou utilizando. Então, deixa eu gerar aqui. Então, a gente já visualiza aqui dentro do menu também. Dentro desse menu, a gente só tem duas variáveis. Uma na linha 1, coluna 1 e outra na linha 1, coluna 2. Então, isso aqui ele está dividindo assim. Coluna 1, coluna 2. Mas aí, se eu precisar de mais espaço aqui no menu, isso é até uma dica também para vocês. Vocês podem vir aqui em visualização, trocar os modelos. A gente tem aqui vários modelos. A gente está usando esse Lite como padrão. Mas se eu trocar aqui para a Elegante 2, por exemplo, e voltar lá no meu cabeçalho e rodapé, ele vai me mostrar aqui já mais variáveis. Porque esse modelo tem mais variáveis. Esse modelo de cabeçalho e rodapé que eu configurei agora. A gente também pode fazer os nossos próprios modelos aqui dentro do layout CSS de menus. A gente pode aproveitar esses modelos que a gente já tem. Também aqui na parte de templates HTML. A gente tem aqueles modelos com o HTML aberto aqui. A gente pode vir, trocar, fazer aqui a festa e configurar o nosso menu como a gente precisar. Ok, então vamos voltar para o nosso formulário. A gente já aprendeu aqui a exibir a conexão. Então, ele agora está me mostrando uma conexão dentro daquele campo. E a gente agora vai fazer a validação dentro da aplicação de login. Vou voltar lá nas minhas aplicações. Vou abrir aqui a aplicação de login. E toda a validação vai ser feita aqui dentro. Então, eu vou abrir os eventos aqui. O primeiro evento que eu vou trabalhar é no On Application We Need. Nesse evento aqui, eu vou colocar uma macro para poder resetar a minha conexão toda vez que eu abrir a aplicação. No caso, como eu expliquei para vocês, o On Script In It vai rodar só uma vez. E o On Application In It vai rodar só uma vez. E o On Script In It vai rodar sempre. Eles têm quase a mesma função, mas aí... Então, aqui, como ele colocou aqui, resetando algumas coisas, eu vou buscar lá a macro. Está aqui. Essa macro aqui, SC Reset Change Connection. Ela vai resetar a minha conexão toda vez que eu abrir aqui a aplicação. Então, o que é que vai acontecer? A gente tem uma conexão padrão, que é a conexão 1. Então, toda vez que a gente executar a aplicação, ela vai voltar para a conexão padrão. E aí, eu vou pedir para ela trocar de acordo com a empresa que eu tiver logada. Feito isso, vamos fazer a outra validação aqui, que é a mais importante. Eu vou escolher esse evento aqui, On Validate Success. Que aí, ele vai rodar somente se o login der certo. Ele faz aqui uma validação de login, que já vem automática lá no módulo de segurança. Então, ele vai vir aqui. Quando ele disser aqui, o login está ok. Aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai redirecionar o meu login, a minha tela de login, para a minha tela de menu. Aqui, ele já montou já de acordo com o módulo de segurança. O que é que eu vou fazer? Antes dele direcionar a minha aplicação para o menu, eu vou vir aqui no meio e colocar essa validação da empresa. Que aí, eu vou querer que aquele usuário veja a conexão de acordo com a empresa. Então, qual é o grande segredo aqui? A gente vai trabalhar lá no banco de dados com essa tabela aqui de grupos. A gente viu que ele criou, quando eu criei o módulo de segurança, ele criou o grupo administrador e atribuiu aqui o ID 1. Então, eu vou trabalhar aqui os grupos de acordo com o ID. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar novos grupos, certo? E vou atribuir aqui o ID na conexão. Então, vamos lá primeiro voltar aqui para o Scriptcase. E vou pegar aqui o códigozinho que eu já tenho pronto, que é esse aqui. E vou explicar para vocês aqui. Deixa eu incluir. Vou deixar ele mais separado aqui, só para a gente poder visualizar e não misturar com os demais códigos. Ok. Então, o que é que aconteceu? Eu atribuí aqui uma variável local para receber o login, a informação do login. E aí, depois, ele vai identificar, de acordo com o login, ele vai retornar qual o grupo ID que está logando ali. Aquele usuário pertence a qual é o ID que esse usuário tem. Qual é o grupo ID que esse usuário tem. Então, eu poderia estar trabalhando também a nível do usuário aqui. A gente decidiu trabalhar a nível de grupo, mas eu poderia estar usando também aqui a tabela de usuários e trabalhar aqui com o ID do usuário. Não sei se ele grava aqui o... Não, o usuário, no caso, ele não grava um ID. Eu posso trabalhar aqui com o campo nome, mas aí vai ficar mais difícil para mim. Então, fica fácil mesmo com o grupo que eu tenho um ID aqui que não vai repetir. Ok. Então, dependendo do que ele me retorne aqui, nesse SQL que eu fiz, ele vai decidir. Então, se eu estiver no grupo padrão, ele vai abrir padrão. Mas aí, se esse grupo for igual a 2, que vai ser o segundo grupo que a gente vai criar, ele vai mostrar a conexão 2. Se o grupo for igual a 3, ele vai mostrar a conexão 3. Então, como é aqui o escopo da macro, eu preciso colocar a conexão antiga e a conexão nova. Conexão antiga e a conexão nova. A gente separou aqui. Se vocês verem um exemplo lá na documentação, ele está separando, usando aqui o separador. Certo? Conexão antiga, conexão nova. Conexão antiga e conexão nova. Mas aí, a gente definiu aqui uma conexão padrão, e a gente separou para ficar um pouco mais organizado. E aí, ele vai fazer aqui na matriz de acordo com o ID do grupo. Vamos deixar aqui, deixa eu executar. Salvar e executar. E a gente vai criar os grupos para ver se vai funcionar assim, dessa forma. Ok. Então, vamos lá no nosso login. Eu vou entrar aqui primeiro como admin. Admin é um usuário da empresa 1. Se a gente for aqui, a gente vê que ele está na conexão 1. Certo? Então, vamos lá nos grupos. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou renomear aqui esse grupo administrador. Vou chamar de empresa 1. Certo? Eu vou criar aqui mais dois grupos. Vou chamar o outro de empresa 2. Empresa 2. E um terceiro, vou chamar de empresa 3. Ok. Então, criamos aqui os três grupos. Certo? Vamos agora criar os usuários. Dentro do grupo 1, a gente já tem o usuário admin. Então, vamos criar aqui só para o grupo 2 e 3. Vou criar aqui Maria. Maria. Maria aqui para o grupo 2. Ok. Grupo empresa 2. Incluir. E vamos colocar aqui mais um usuário, João. para a empresa 3. Para a empresa 3. Então, a gente tem que atribuir aqui a qual grupo João pertence e incluir. Então, eu vou ter aqui um usuário para cada grupo. João na empresa 3. Maria na empresa 2. E admin na empresa 1. Certo? Se a gente voltar lá no nosso banco de dados e for visualizar novamente o grupos, a gente vai ver aqui que ele colocou o ID 1, 2 e 3, de acordo com os grupos que a gente criou. Então, essa validação aqui dentro vai buscar aquela informação. Certo? Por que eu não coloquei a empresa 1 novamente? Porque a empresa 1 é a nossa conexão padrão. Então, ele só vai trocar quando não for a empresa 1. E também, como eu utilizei lá no OneScript Init, a macro para poder... No OneApplication Init e a macro para poder resetar, ele vai sempre voltar para a conexão padrão. Então, aqui a gente vai testar agora já com o usuário da empresa 2. Então, se a gente vir aqui no formulário, eu não tenho nenhum registro. E também, quando eu estava cadastrando o usuário, eu não dei nenhum privilégio. Então, eu tenho que voltar lá, como admin. Vim aqui no grupos e aplicações para dar os privilégios lá para os grupos. Então, eu vou dar aqui o privilégio de fazer tudo. E para o grupo 3 também. Então, a gente vê que o módulo de segurança do Scriptcase, ele vai automaticamente já dar privilégios a nível de botões, e a nível de privilégio de acesso. Se você quiser dar privilégio de campo, a gente vai ter que ver aí outras formas dentro do código para fazer essas validações. A gente tem um outro seminário que a gente mostrou sobre essa parte de segurança também, que é esse aqui, segurança de acordo com o usuário logado. Ele mostra aí como fazer a segurança de acordo com o usuário. Então, voltando lá na nossa aplicação, vamos sair, vou entrar novamente aqui com o Maria. Como a nossa tabela está, ele não tem nenhum registro nessa conexão 2, eu posso já colocar aqui um teste. Teste 1. Então, a gente já vê aqui que ele está na conexão 2, e ele incluiu esse registro dentro da tabela produtos da nossa base empresa 2. Se eu vir aqui, está lá o nosso registro. Igual para o usuário 3. Vamos entrar aqui com o João. E aí, eu vou incluir aqui o teste 2. A gente já vê aqui que ele está na conexão 3. E se a gente for lá na nossa base 3, a gente vê que o registro foi incluído aqui na base certa. E a base 1, que é a nossa base padrão, ela está lá intacta com os mesmos 3 produtos que a gente já tinha cadastrados. Então, os produtos estão sendo cadastrados ali nas bases corretas. Isso tudo por conta da validação que a gente fez já na tela de login para pegar o usuário. Eu fiz aqui um outro exemplo, que foi um exemplo mais simples pegando pelo campo. A gente pegar aqui no login, criar um novo campo. Então, esse exemplo aqui terminou, certo? Esse que eu vou mostrar agora é um novo exemplo. Eu vou vir aqui logo na... E vou comentar aqui esse código que a gente fez, só para não confundir. Então, deixa eu comentar aqui. Deixar a nossa rede ir lá intacta. E vou lá no OnScript Init novamente e vou colocar aqui a validação por campo. Que é essa aqui que eu preparei. Então, esse aqui eu vou só fechar aqui. E aí, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar a informação de acordo com o campo. E eu preciso criar o campo lá. Deixa eu criar o campo no login aqui. Ah, um campo empresa também. Ok. E aí, vou só posicionar aqui ele perto dos outros dois campos. E a gente vai ter aqui a opção de escolher a empresa. Deixa eu voltar lá e colocar um select. dentro do meu campo empresa. Vou transformar ele para tipo select. Lembrando que essa aplicação que a gente usa para a tela de login é uma aplicação de controle. Como vocês veem aqui, todos os campos são campos virtuais. A aplicação de controle é 100% customizável. Então, eu vou fazer aqui o select com a minha tabela de grupos. Para ele mostrar lá empresa 1, empresa 2, empresa 3. E aí, eu vou logar aqui. Então, eu tenho Maria que é da empresa 2. ele vai fazer a mesma validação que ele fez, né? De acordo. Não sei se funcionou porque ele mostrou aqui a empresa 1. Deixa eu voltar lá. Ah, ok. Deixa eu mudar aqui porque aqui, ó, o nome da conexão está diferente. Ele não vai reconhecer. Então, eu tenho que colocar aqui conexão 1. Ele vai para 2. 3, ele vai para 3. Ok. Vamos ver se ele vai colocar agora a conexão certa. Ok. Agora ele pegou aqui a conexão. Então, o que acontece? A gente pode fazer essa validação também dessa forma. É mais seguro fazer ela totalmente interna do que escolhendo. Eu acho. Mas aí fica também o segundo exemplo para vocês. Então, esse foi aqui o exemplo que a gente queria mostrar hoje. Vou disponibilizar esse vídeo aqui no fórum, ó. No nosso tópico de seminários. E vou colocar também aqui os códigos para vocês terem acesso. Ok? Muito obrigada pela atenção. E semana que vem a gente tem aqui, ó, o nosso seminário sobre integração com o Paypal PagSeguro. Espero ver todos lá e agradeço mais uma vez. Até logo. e aí a gente tem aqui. E aí a gente tem aqui. E aí a gente tem aqui.